Roupa de proteção, aproximação e combate. As roupas de aproximação são compostas por três camadas. A primeira é a couraça externa, composta por metal fundido. Os metais fundidos para formar essa camada podem ser variações do Kevlar, que são mais resistentes ao calor. A segunda camada é a barreira de umidade, que garante a barragem de qualquer tipo de substância química ou líquido que possa vir a entrar em contato com a pele do combatente. A terceira é a camada térmica, que é feita de fibras baseadas em Kevlar e é capaz de absorver até 75% do calor. Com essas três camadas, as roupas de aproximação protegem o bombeiro em temperaturas que chegam próximas a 800 graus Celsius, tornando a execução do salvamento possível somente com a utilização da roupa. Além de ser leve e flexível, o Kevlar aumenta a durabilidade das roupas, assim como a sua resistência contra rasgos e arranhões. Kevlar é a marca registrada da DuPont para a fibra sintética aramida. Muito resistente e leve. Tratando-se de um polímero resistente ao calor e cinco vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. A roupa de aproximação para combate a incêndio, também conhecida como equipamento de proteção individual para bombeiros, é essencial para proteger os combatentes do fogo e do calor intenso durante suas operações. Essas roupas são projetadas com diversas funcionalidades e características para garantir a segurança e o desempenho eficiente dos bombeiros em situações de incêndio. Aqui estão algumas das principais funcionalidades e características dessas roupas. Resistência ao calor e fogo. As roupas de proximidade para combate a incêndio são feitas com materiais resistentes ao calor e chamas, como fibras de aramida, nomex, Kevlar e materiais compostos especiais. Isso evita que o fogo penetre na roupa e proteja o bombeiro contra queimaduras. Isolamento térmico. A roupa possui um sistema de isolamento térmico que mantém o calor afastado do corpo do bombeiro, evitando o superaquecimento e permitindo que ele garanta mais tempo em ambientes com altas temperaturas. Camadas de proteção. As roupas geralmente são compostas por várias camadas, cada uma com funções específicas, como proteção contra o calor, chamas, água e abrasão. Costuras reforçadas. As costuras são projetadas para serem resistentes ao calor e evitarem a entrada de chamas ou partículas de calor. Resistência à água. As roupas são projetadas para resistir à penetração de água, permitindo que os bombeiros trabalhem com mais eficiência em ambientes úmidos. Respirabilidade. Mesmo com toda a proteção, é importante que as roupas sejam respiráveis, para evitar o acúmulo de calor e suor dentro do traje. Visibilidade. As roupas geralmente possuem faixas refletivas ou núcleos de alta visibilidade para garantir que os bombeiros sejam facilmente identificados em ambientes com fumaça densa. Capacete integrado. Algumas versões de roupa de aproximação possuem o capacete de proteção integrado, garantindo a segurança da cabeça do bombeiro. Facilidade de movimento. As roupas são projetadas para permitir uma ampla gama de movimentos, garantindo que os bombeiros possam realizar suas tarefas com agilidade. Resistência a produtos químicos. Algumas roupas de aproximação também oferecem proteção contra a penetração de produtos químicos, quando necessária. Peso e ergonomia. As roupas são projetadas para serem relativamente leves e ergonomicamente ajustadas ao corpo do bombeiro, proporcionando conforto durante as operações. Fácil de vestir. As roupas são feitas para serem vestidas e removidas rapidamente, permitindo que os bombeiros ajam com eficiência e respondam a emergências. É importante ressaltar que as roupas de aproximação para combate a incêndio devem atender a normas de segurança específicas por órgãos reguladores, como a National Fire Protection Association, NFPA, ou normas equivalentes em outros países, para garantir que suportem o mais alto nível de proteção às bombeiros durante as operações de combate a incêndios. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho e receba as notificações. Ative o sininho e receba as notificações.